Fala galera, beleza? Matheus, garagem, nós estamos aqui começando mais um vídeo e hoje mais um vídeo sobre manutenções do nosso carro aqui na nossa garagem então antes desse vídeo começar eu vou pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal que é bastante importante para a gente, tá? e vocês também estarem lá acompanhando os nossos patrocinadores Siliplast, Fuscão Preto e também Mineira Autopeças então vamos para o nosso vídeo eu tinha falado com vocês há um tempinho atrás, né? nos vídeos aqui que vai aparecendo aqui no nosso canal que o óleo de freio do nosso Corsa, né? estava muito escuro e óleo de freio também tem validade, tá? muitas das pessoas não sabem, muita gente não troca mas óleo de freio também se troca se não me engano é a cada 50 ou a cada 100 mil quilômetros você tem que trocar ele, tá? então o meu, nem sei se foi trocado o carro também era de um senhor, ele não entendia muito disso então acho que nem foi trocado, tá? o óleo de freio e eu percebi que ele está bem escuro, tá? e eu acho que ele é o DOT 3 ainda então hoje nós vamos fazer a troca desse óleo, tá? eu não tenho bomba de tirar óleo e tal nada disso então nós vamos esvaziar ali o reservatório tá? vamos abrir as 4 rodas sangrar todas as 4 rodas até entrar todo o DOT novo, tá? então nós vamos trocar o DOT 3 para o DOT 4, tá? então quando você for trocar se você for trocar aí em casa ou trocar em outra loja pode trocar ah, Matheus, o meu carro é 3 posso botar 4? pode só que para você botar o 4 ou 5, sei lá você tem que tirar todo o outro óleo que está dentro do sistema, tá? você não pode misturar um com o outro tá? então é o que eu vou fazer aqui hoje vou baixar todo o óleo e vou entrar tudo com óleo novo novamente então vamos fazer essa manutenção aí no nosso carrinho então quase todos nós já sabemos né? que o reservatório do óleo é do freio aqui, tá? então vamos abrir aqui o reservatório a gente fez até a troca dessa tampa aqui porque veio quebrado do nosso carro quando a gente comprou né? tirando aqui, ó vou tentar mostrar para vocês a cor do óleo como é que está vou tentar mostrar não sei se vou conseguir, tá pessoal? é só aqui na peneira a gente já consegue ver muita sujeira aqui na peneira tá? mas a cor do óleo que está dentro desse reservatório está horrível então vamos... não, a gente... as vezes a gente pode até falar assim ah, vamos tentar não, nem tentar tem que trocar está horrível isso aqui eu nunca vi óleo assim meus carros eu sempre troco certo seria a gente ter uma seringa alguma coisa assim tá? mas eu vou tentar fazer o que? devagarinho botar esse tubo de cabeça para baixo lá apertar ele e vir abrindo ele vai sugar o óleo isso aqui é óleo dos tempos que está aqui dentro vermelho até, tá? e o óleo que está lá vamos ver que cor que vai sair então vou até pegar um recipiente aqui vamos tentar separar o óleo que está lá vocês verem a cor que ele está está indo bem devagar porque o fundo da garrafa também é pequeno mas olha aqui já dá para ver a cor do óleo meu Deus eu... é o que eu falo pessoal a galera não tem mania de trocar mas esse óleo tem que ser trocado, tá? no manual do teu carro vai vir escrito aí que precisa ser trocado eu acho que a cada 50 mil a cada 100 mil alguma coisa assim mas é preciso tá pessoal porque isso aqui influencia muito na densidade, né? o óleo ele não pode misturar com a água ele chega até que é ruim para subir cara, mano vou tentar apertar aqui a garrafa para ver se ele sobe melhor parece que alguma coisa entupiu aqui ó deixa eu pôr esse ovinho aqui vou botar aqui esse pouquinho já dentro do copo ó já está começando a vir escura esse óleo aqui era azul né? e o DOT 4 ele é vermelho vamos tirar aqui agora a peneirinha vamos puxar mais ó horrível esse óleo olha isso pessoal ó olha a cor do óleo que a gente está removendo do reservatório aí do meu Corsa tá? olha isso já trocaram o óleo de freio do seu carro? troque porque você pode ter alguns problemas também no sistema do freio do teu carro daqui de cima a gente consegue ver as crostas de sujeira que já está lá dentro olha isso pessoal isso influencia muito no teu sistema tá? então vou botar a câmera aqui agora no tripé vou remover esse reservatório aí para a gente lavar e depois a gente vai vir jogando o óleo novo tá? depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para saber que o óleo novo está chegando lá embaixo na roda ok pessoal passei o dedo aqui dentro agora ó a porra lá dentro do reservatório então não tem jeito a gente tem que tirar esse reservatório daí depois de algum sacrifício aqui conseguimos tirar olha lá imundo lá dentro ainda continua nunca fica totalmente limpo mas tenta limpar chaculejar isso aqui limpar bem dá para isso aqui ficar limpinho tá? e depois vamos partir para lá aqui não tem muito o que a gente fazer pessoal é meter água e lavar bem aí chaculeja assim ó olha isso tenta lavar bem isso aqui eita a água sai preta só que quando você botar isso aqui de volta no carro não pode ter nenhum pino de água aqui dentro tá? a água não é compatível com o óleo do freio é igual o motor que você dá um pinguinho de óleo dentro aí caiu um pinguinho de água dentro do óleo do motor aquilo ali beleza esse aqui não então tem que deixar secando bem antes de colocar no carro então pessoal o que a gente deve fazer agora aqui já está desmontado tirei as duas buchinhas também limpei elas limpei aqui a gradinha limpei tudinho então agora aqui mesmo com esse óleo sujo aqui que a gente não pode remover a gente vai colocar as buchas vamos colocar o reservatório e vamos entrar com o óleo novo tá? Matheus mas e aí o sistema tá tudo sujo ainda assim mas pra gente evitar dar ar no sistema né? e a gente tá sozinho aqui na garagem e a gente não tem máquina que puxa né? ou olha pra fora então o que a gente vai fazer? vamos começar pras rodas mais longas qual é a roda mais longa Matheus? que vem do cilindro até pro carro né? a roda mais longa é a roda traseira do lado direito tá? que é a mais longe daqui do cilindro depois vem a traseira lado esquerdo depois a dianteira lado direito depois dianteira lado esquerdo tá? então vamos começar lá naquela roda do lado de lá vamos abrir o parafuso de sangria tá? e depois vamos deixar sangrar o óleo quando o óleo começar a sangrar e nós já vamos ter colocado o óleo lá na frente né? vamos entrar aqui com o óleo DOT 4 né? é um óleo vermelho então com certeza a gente vai conseguir ver a diferença de um óleo preto pra um óleo vermelho e a gente vai deixar o óleo descer aqui o óleo vai descendo ele vai abastecendo vai descendo vai abastecendo vai descendo né? quando ele chegar no vermelho aqui a gente fecha tá Matheus? mas o carro tá inclinado talvez o óleo não venha sozinho sim a gente pode bombear lá até o óleo chegar aqui tá? então é isso que a gente vai fazer agora vamos abrir aqui a roda e vamos deixar o óleo descer isso aí vocês vão ver também então vamos montar lá na frente primeiro olha isso pessoal agora o reservatório tá limpinho sem óleo nenhum lá dentro já tá montado em um lugar e agora vamos abastecer com o DOT 4 né? que é um DOT um pouquinho mais avançado hoje em dia a gente já tá no aqui no Brasil acho que já tá no 5.16 né? mas lá fora já tem até mais mais moderno aí então agora tem que fazer o processo que eu falei com vocês pessoal abrir cada roda né? e botar o óleo pra descer pneu bonitinho né? é um pneu remolde olha o que acontece com ele lateral como é que fica acho que ele tá remoldado ó dissipa tudo ó por ó por trás como é que tá olha isso trocar logo trocar esse pneu logo esse e os da frente também vai ter que trocar olha aqui pessoal botei aqui a mangueirinha tá saindo aqui do da roda aqui tá? botei a mangueirinha aqui saindo do cilindro da roda tá aberto lá já e tá pingando aqui ó devagarinho tá? a gente acelerar esse processo alguém tem que ir lá bombear o freio pra gente a gente fecha abre tá? e vai fazendo esse processo assim só no tempinho que tá bombeando aqui ó olha a cor já do do óleo que tá saindo aqui preto também perfeito perfeito E aí pessoal, o que vocês acham? Tá sujo ou não? Hã? E aí? Então é isso aí pessoal, já trocamos, fizemos a sangria nas quatro rodas, tá? O carro já tá com o freio novamente, olha aí, óleo limpinho, tá? Eu vou mostrar uma comparação ali pra vocês, eu vou botar um dot num outro copo ali, tá? E vou mostrar pra vocês a diferença de um dot sujo e um dot limpo, tá? Então aqui agora é botar a tampinha de volta no lugar, o freio já tá sangrado, então não tem muito mais o que fazer. Pessoal, agora eu vou fazer um teste aqui com vocês. O óleo sujo que acabamos de tirar, tá? Vou botar um óleo limpo aqui agora pra vocês verem, porque é o óleo. Tem um restinho aqui nessa garrafa, então vou botar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o óleo limpo. Olha isso, a diferença. Olha isso. O que vocês acham? Será que faz diferença no teu sistema de freio, toda essa sujeira dentro? Será que ele limpinho fica melhor? Será que ele sem partículas de água fica melhor? A gente pode... Eu não vou falar muito, aprofundar muito sobre o freio, né? Mas eu vou pegar uma garrafa de dot 3 ali e vou explicar pra vocês aqui a dot 3 e o dot 4, tá? Eu vou ler aqui rapidinho. Tem uma diferença de temperatura. Na garrafa do dot 3 aqui, ele vem dizendo, ó, recomendações, que o ponto de abolição dele é acima de 205 graus, né? Então é um ponto de abolição aí legal, chute bola. Temperatura de carro normal não chega, eu acho, que é esse ponto, né? Se fosse um carro de corrida, alguma coisa assim, tudo bem. Já o dot 4, que é um dot mais avançado, esse é o 3, esse é o 4, né? Tá dizendo aqui que o ponto de abolição dele são 230 graus. Então são 25 graus acima do dot 3. Então é um óleo de freio mais eficiente, é um óleo de freio mais moderno, entendeu? Então é mais ou menos isso, né? Então se você tiver a oportunidade de fazer no seu carro, eu recomendo que você faça, tá? Ah, eu comprei meu carro zero, já tenho ele tem 3 anos. Nunca troquei, troca, pessoal. Troca porque é essencial, você tem que trocar esse óleo de freio. No manual do carro, o pessoal não fala tanto em oficina, mas no manual do carro diz que você tem que trocar ele a cada 100 mil quilômetros, ou é 50 mil, não me lembro muito bem, tá? Ou a cada um ano, é alguma coisa assim, né? Então troque, vale a pena. Uma garrafinha dessa aqui custa 20 reais, aqui no Rio pelo menos, ao dot 4. O dot 3 você encontra até mais barato, mas você conseguindo trocar o óleo todo, eu acredito que você vai no dot 4 sim, tá? Então, olha aí a diferença. Dot novo para um dot sujo. Então é isso aí, pessoal. Fizemos a troca do óleo de freio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho também. Como todos nós aprendemos todos os dias, né? Hoje vocês vão aprender um pouquinho também, quem não conhece dessa parte de freio. Tá beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando vocês que vocês estarem lá acompanhando os nossos patrocinadores. Silipaste, Fuscão Preto e também nosso amigo e querido Mineiro Auto Peças. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.